do soco, o mediador do debate do Flow News, Carlos Tramontina, e a colunista Madalene Laxco relataram ao All News que a equipe do candidato Pablo Marçal tentou entrar à força em um estúdio do Flow logo após o encerramento do último debate. Segundo jornalistas, o grupo queria acessar o espaço em que os candidatos seriam entrevistados na sequência do debate. Porém, como o Marçal foi expulso, perdeu direito a essa entrevista. Madalene disse que era possível ouvir o barulho intenso sobre a porta, enquanto outros candidatos que acessaram o espaço por uma outra entrada eram entrevistados. Ele, Marçal, com o grupo de seguranças tentou invadir o espaço do programa do Igor. Foram colocados alguns seguranças ali naquela porta, a porta trancada, e eles davam, imagino, que fossem socos e chutes na porta e gritos para tentar entrar no programa de qualquer maneira, disse Carlos Tramontina, mediador desse debate. E agora a gente atualiza a saúde.